Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma... A Barra da Olete! Lucas começa? Lucas começa, Young termina, são 30 segundos, e aí DJ? Fulso o grito, meu anjo. Uou, 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 assim ó. UBP, UBP, União, Bolo de Pote, o Young veio pra vender. UBP, UBP, União, Bolo de Pote, o Young veio pra vender. Você zoou até o vulgo, agora eu vou chegando, cê sabe que eu vou chegando e eu não sou comum. Cê sabe, você é dois, não me importa de ser um, antes de ser Lucas, o DF, do que o Young de lugar nenhum. Então se acalma, pera, eu vou mandando bem tranquilo, agora eu vou chegando tranquilo, porque é sem vacilo. Sabe que agora agito, eu sou surrealista, cê é um gui, eu sou e um grito. Não sei se você pega, agora eu vou compondo e rimando, mano, eu nunca vou me opondo. Diz, cê sou surrealista, meu mano, eu componho. Você quer ganhar de mim? Só no seu sonho. Não sei se você pega, agora na cultura. Eu tô te batendo, rodando, você fica na moldura. Ei, todo mundo, todo mundo, todo mundo vem. Uou, 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 uou. Ó, é tipo assim, vou explicar, ó, ó, ó. Demorou. O seu vulgo é Lucas DF. Vai vendo que a rima cai no beat, é que eu sou chefe. Falou que eu não sou do lugar nenhum, você é um desgraçado. O seu vulgo é decifrável, é só do seu estado. É Lucas DF. Nossa, é o Lucas do DF. Nossa, o que cê escuta, trouxa? Lazer de chefe? É? É o Lucas do Planalto? Sem maldade, agora eu vim tomar de assalto. Sabe por quê? Cê falou surrealismo. Sua mente não é de arte, não tá no dadaísmo. Por isso eu sou cubismo, não é ilusionismo. Por isso que eu te ganho é dar debocho, sem finismo. Barulho pra esse round. Não, 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 não. Barulho pra esse round. Aí, barulho quem gostou das simas do Lucas. Barulho quem gostou das simas do Yongui. Yongui, 1 a 0. Quem terminou, começa, meu parça. E aí, DJ? E aí, DJ? Hey, hey, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Wow, 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 wow. Hey, hey, só de fude gang. É mais ou menos assim, mais ou menos assim. Cê falou que eu não sou o Yongui. Que eu não venho de lugar nenhum. Mas quando eu rima eu boto o sentimento e eu não quero o zoom Sabe por que? Agora mano, se isso é rima eu tenho discernimento Eu não quero ser de nenhum lugar, vou fazer os lugares ter meu conhecimento Mano, cada lugar que eu pisei eu passei, eles vão saber quem eu fui Sem maldade mano, camarada, a rima agora, ela flui Sabe por que? É tipo new, mano, cê não rima bem Porque no Monza cabe oito e suas tripas entram também Certo meu mano, já bota cano, e mano agora não é sujeito homem O cara vem apontando o dedo, com essa sua cortada overcome Pelo amor de Deus meu parça, se cê vai na minha quebrada cê é tomado Ainda corta sua franja, deixa você careca pra ficar de aprendizado Mas sabe o que é engraçado? Mano, enquanto eu já vou mandando na parada Você fala que na sua quebrada eu seria tomado Eu tô na sua, te espancando, tá acontecendo nada Então cê calma mano, agora tô chegando, o bagulho tá de pleque Você falou, cê retomou, que eu sou o Lucas do ZF Sou do Planalto, com certeza, e eu mando Na moral, diferente de você que fala que eu sou do Planalto Bateu de frente mano, e cê tomou no central Não sei se você pega na batida, agora vou chegando a rima boa Isso é de improvisação, isso é tipo relevo Eu sou Planalto, bateu e caí em depressão Não sei se você pega na batida, agora vou chegando Agora eu componho Eu não tô representando o meu estado, meu truta Eu tô representando o meu sonho Beleza Aí, barulho pra um sonho com vontade Barulho pra quem gostou das rimas do Yonggi Barulho pra quem gostou das rimas do Lucas Yonggi É isso, Yonggi 2x0 Barulho pro Lucas aí família, sem maldade O moleque debulhou, aí, é nóis Tchau